E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, eu vou fazer um episódio um pouco rápido, estava com vontade de jogar o modo carreira, então vou fazer o quinto episódio meio rapidinho. Nós temos uma partida para jogar aqui contra o Derby como visitante, mas antes disso eu vou buscar alguns jogadores. Eu mandei para vocês no Facebook perguntando meia central e meia atacante para o time. Alguns de vocês mandaram e eu peguei algumas informações também na internet. Vamos perguntar quanto esses caras querem sobre a Rascaeta e mais algumas coisas aqui. Como meia atacante, nós temos também Marco Ascensio. Marco Ascensio, 19 anos, espanhol, vamos perguntar sobre o Marco, vai ser difícil o espanhol liberar esse cara. Nathan também, ou Nathan, não sei como ele gosta de ser chamado, vamos perguntar sobre ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que ele está emprestado, não tenho certeza, mas a gente vai arriscar. O volante Lucas Silva também, me disseram para perguntar sobre ele, aí eu acho que a coisa já começa a ficar um pouco mais cara. Eu vou procurar também um que eu acho que não é caro, que é o Gabriel. Gabriel do Palmeiras. Eu não lembro quantos anos ele tem, mas ele é volante. Vamos ver se a gente consegue encontrar um volante mais novo aqui. Eu vou ter que procurar por, realmente, nacionalidade e liga e time e tal. Gabriel, 23 anos, vamos perguntar sobre o Gabriel também. Lucas Romero, que eu acho que estará bem caro, mas a gente pergunta. E por último, um cara que tem um nome muito, mas muito, muito, muito estranho. A gente pergunta sobre ele também, para ver quanto eles estão querendo para esses caras. É o que a gente precisa para o nosso time. Eu fiquei de mandar dois salves aí para o Vitor Juan e para o Johnny Silva, que eles me ajudaram no Facebook com algumas opções. Valeu, molecada. Vamos para o jogo Derby County contra Whole City. Ah, o que que é isso? Olha onde o cara marca gol, velho. Olha isso. Os dois caras mais altos do meu time marcando e nenhum dos dois conseguiu desarmar o cara para ele não cabecear. Tomei. Ai, meu Deus, velho. O que que está acontecendo, cara? Deu um apagão no time, mano. Vamos, time. Faz o lançamento. Boa. Moleque. Ah, que bom. Bateu. Está lá dentro. Ele conseguiu dar o toque, fazer a corrida. Ele quase perdeu a bola. Dominou muito bem. E está lá dentro, velho. Ah, meu Deus. Olha o gol. Pelo amor de Deus, cara. Meu pai amado, velho. O problema é esse. A gente perde tudo no corpo, velho. A gente dá o bote. A gente rouba a bola. Só que a gente perde no corpo. O cara dá um passo para frente, o time já perde de novo a bola. Os caras aniquilaram, aniquilaram o meu time. Eles ganharam praticamente todas as divididas. A gente conseguiu finalizar três vezes. É impressionante. É impressionante. O cara é um jogo. O cara está emprestado. O cara está emprestado. O cara está emprestado. E novidades da Bélgica. Eu vou tentar oferecer 7,5 Pela Rascaeta Vamos ver o que os caras vão me falar Nós temos mais um jogo pela FL Championship Pelo menos é em casa esse O Akpon tá cansado Cansado de não fazer nada Porque não marcou nenhum Nesse último jogo Vem pra cá Do Barro também O Diomandi sai Pra entrar O Maloney, vamos ver se o Maloney consegue E o Diomé sai pra entrar O Huddleston O Justy Justy não fez muita coisa Não, então sai Justy, entra Davis Vamos lá Whole City contra MK Dons Passou Snodgrass Linda É só bater, velho Tá lá dentro, mano Que isso, velho Puxa aquela vida, hein Snodgrass Vou te falar uma coisa Se não é você aí Esse gol não ia sair jamais Golaço Linda tabela Vamos Snodgrass Dois toquinhos pra frente Isso, meu querido É só bater Tá lá dentro, moleque Que isso Quem que marcou isso aí Pela madrugada, hein Será que foi o nosso Meio atacante O Luco, fera Olha isso, velho Deu um toquinho Só dominou E meteu lá no canto Tá lá Dois a zero Depois a gente passa Muita raiva Maloney Meu querido Até você marcando gol Deve tá fácil demais Isso Fez o toque Passou Ai, a Luco Não toca A Luco não chuta A Luco não marca Que que faz a Luco, hein Hoje no Globo Repórter Nossa, Repórter É nóis interior, mano Não O que que aconteceu Com o meu goleiro ali, velho Ah, isso parece piada, né Olha o que que aconteceu Com o meu goleiro Bateu na cara Bateu não sei aonde Bateu na mão Bateu não sei aonde Eu tentei chutar Ele tocou E mesmo assim Não deu certo Fim de jogo Conseguimos ganhar Dois a um Finalizamos menos Tal Tivemos um pouco mais De precisão na finalização E quase a mesma coisa De passe Davies foi o melhor Do jogo E o cara no Quatro, quatro, dois Aí Ele vai pedir Um salário De trinta e cinco Então tem que Colocar trinta e cinco Lá Primeiro de tudo Trinta e cinco Trinta e Trinta Oh meu Deus Trinta e cinco E fazer uma proposta Por ele Nós enviamos sete e-mail Agora a gente envia Oito e-mail Não A gente não tem oito e-mail Oito quatrocentos e sessenta A gente fica com um pouquinho ainda E recebemos uma oferta Pelo diamê Velho Agora é a hora Da gente comprar O Arrascaeta Vamos lá Eles ofereceram Quatro e duzentos No diamê Que vale Treze e quinhentos Mas o valor dele Está entre Quatro e trezentos E quatro e novecentos Vamos fazer uma Contra proposta De Quatro e quinhentos Pô não é nada né Quatro e quinhentos De diferença Vamos lá E nós estamos em nono Na Copa Championship É Temos Três jogos Duas vitórias Nenhum empate Uma derrota Não estamos mal não Não estamos mal não Mas dá para melhorar Meu cachorro concorda Porque ele está latindo Vamos para o jogo Blackburn Rovers Contra Whole City Estamos fora de casa Então a gente não pode Bobear Porque da outra vez A gente tomou um sacode Fora de casa Ah não consigo mudar O jogador Velho A gente tomou um sacode Fora de casa E lá vem os caras De novo hein Chutou Meu Deus Cara O que que aconteceu ali Wellington Nem no time dos caras Tira daí velho Meu Jesus Cristo Zaga Cara Eu fico impressionado Velho Olha isso Fica olhando Dá o taco Errado Meu pai Amado Em casa A gente não Fora de casa A gente não ganha uma Cara Ediam Eu vou te falar uma coisa Olha os caras chegando de novo Dragowski Fim de jogo Perdemos de novo Velho Bom pessoal Tem uma coisa Que realmente dá para notar No FIFA 16 É aquele esquema De jogo em casa E jogo fora É nítido Como o jogo fora Favorece o outro time É muito nítido Muito nítido Mesmo E o jogo em casa Favorece o seu time Beleza Seguiram adiante Com o diamé Agora eu já posso Oferecer Eu acho Eu não sei se mesmo Ficando negativo Ele me deixa oferecer Beleza galera Coloquei os meus jogadores Para treinar aqui Vamos dar uma olhadinha O que aconteceu Boa Akpon E boa Just Também Velho Beleza 3.800 Agora já dá para a gente Dar aqui O lance 10.200 É não Vai 10.300 Mesmo Ele vai ser Provavelmente O último Que a gente vai contratar Vamos enviar a proposta Para o Georgian De Arrascaeta Bom pessoal Eu vou finalizando Por aqui Agora nós estamos Sem O Dia meia Aqui no time Então vai ficar Livermore Huddleston E mais para frente Chega Deixa eu colocar O Pereira aqui No lugar Desse cara Temos o Mailer aqui também Para substituir Um dos dois meias O Snodgrass Meia direita Para fazer Para revezar Com o Pereira E provavelmente Está chegando De Arrascaeta No nosso time E galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo episódio E falou